Você usa fone de ouvido? Uso, Fernando. Eu uso também, bastante. Qual que é o teu modelo? O meu ainda é aquele clássico de fiozinho, aquele pequenininho que coloca. Branco? Branco, aquele branquinho de fiozinho. E o teu? Eu uso um de músico. Aquele... Não, que vai por trás da orelha. Por trás da orelha? É, mas é bem baratinho. Balatinho, balatinho, não é? É balatinho. Clinta leais. O que acontece, gente? Os fones de ouvido, eles estão evoluindo, são diversos modelos, aparelhos e por aí vai. Só que a preocupação agora, Maria Espera, não é só apenas com o volume, que pode trazer prejuízo para a tua saúde, mas também a qualidade do equipamento, o formato do equipamento. É bom ficar de olho. É bom, porque tem muita coisa nova no mercado também, né? Então a gente vai mostrar para vocês que até se ele for utilizado de forma incorreta, pode ser prejudicial à saúde. Olha só. Fones de ouvido são acessórios que já fazem parte do nosso dia a dia. Basta andar na rua que você encontra muita gente utilizando os diversos modelos que existem. Eu uso com frequência todos os dias. Dia a dia? Dia a dia, para a academia, para tudo. Em casa, fazendo as coisas. Sim, com bastante frequência. Porque eu gosto de escutar muitas músicas, né? Então, o que eu mais gosto de fazer é escutar música. Então eu escuto com bastante frequência. Você utiliza o fone com bastante frequência? Bastante, todo dia. Normalmente, trajeto até o trabalho, ônibus ou transporte, a gente está sempre escutando alguma coisa. Mas seja com fio, por bluetooth ou qualquer outro tipo, quem utiliza precisa tomar alguns cuidados, principalmente em relação ao volume do som, para evitar danos à audição. Na verdade, eu não cuido, eu deixo rolar. Mas você percebe uma perda da sua audição? Já começou a perceber? Sim, eu senti um barulhinho meio estranho no meu ouvido esquerdo. Mas assim, eu continuo usando. Você cuida com o volume que você usa ou não? Então, eu escuto bem alto, para abafar todo o barulho que tem na rua. Normalmente, quando eu estou andando na rua, que tem trânsito. Eu sempre tenho medo de não ver o carro, alguma coisa e, sei lá, né? Daí você abaixa um pouco mais. Abaixa. Mas assim, quando não tem, né? Só pedestre, normalmente o som está bem alto. Mas é impossível dizer que, por conta desse risco, o acessório não deve ser utilizado. Mas então, como evitar o problema sem abrir mão da comodidade dos fones? O fone de ouvido, a gente percebe que hoje, cada vez mais, está usando na dinâmica do trabalho, nas atividades, no dia a dia. Então, acaba que a gente usa muitas horas por dia, a gente não percebe, né? Então, o principal ponto nessa situação é o tempo de uso. Cuidar, né? Para aqueles momentos em que você pode usar os sons externos, do computador, né? De outros aparelhos, é o ideal do que usar muito tempo o fone de ouvido. Ô, desculpa, o som aqui estava um pouquinho alto. Gente, a gente sabe que o fone de ouvido é muito utilizado por várias pessoas, né? Então, a gente veio aqui nessa loja para descobrir quais são os melhores modelos, quais os mais indicados e também algumas dicas, né, Lilian? Bom dia! Bom dia! Vou até tirar o meu para te ouvir bem, né? Fala para mim, quais são os que mais saem? O que mais sai é o headphone, principalmente para quem faz academia, para quem gosta de um esporte que tem um, que se movimenta mais, né? A parte de, é, o fonezinho sem fio, ele sai bastante, né? Tá bem alto também os fones sem fio. Tá bem alto, o pessoal que gosta de correr, eles usam bastante esse tipo de fone. Mas para garantir que a sua audição não seja prejudicada por conta do uso dos fones, a dica é preferir os modelos que ficam externos à orelha. O otorrino, ele vai te indicar sempre, assim, o de concha, tá? Aqueles maiores mesmo, né? Que tem um malefício pior, assim, no uso ali. Os intracanais, né, que são às vezes os mais fáceis de manipular, ficam mais discretos no dia a dia, Eles não são muito indicados porque eles entram dentro do conduto, né? E acabam prejudicando aquela, a pele ali. A pele do conduto, ela é muito sensível, né? Então, aquele contato por um longo período, né? Várias horas ali, pode machucar aquela região, além de empurrar a cera, ter algum tampão, né? Então, prejudicar a audição. Uma novidade que já existe no mercado são os fones por condução óssea. Esses aparelhos emitem as vibrações sonoras diretamente para as partes internas do ouvido. Usando os ossos da face. Gerando, então, uma movimentação em forma de som. Por isso, não é necessário que o fone fique dentro do ouvido para a pessoa escutar a música. Outra dica é escolher aquela música preferida para colocar o volume no máximo. O volume também é algo bem importante você levar em consideração, né? Os aparelhos hoje, eles têm os indicadores, têm ali no aplicativo que informa qual é o volume adequado. O uso do fone com o volume adequado é aquele que você escuta o ambiente externo, né? Então, você está escutando o barulho do fone, mas você sabe que a porta abriu, né? Que alguém entrou. Ele não pode vedar completamente o teu som ali, senão realmente está acima do volume adequado. É importante também fazer pausas e deixar o seu ouvido descansar. Tem, às vezes, pessoas que trabalham com o trabalho remoto, elas usam aí em torno de oito horas por dia. Isso é um valor realmente aumentado. Fazer intervalos, isso ajuda, entendeu? Às vezes, ao longo do dia, você acabou utilizando um pouco mais do que aquilo preconizado, mas você fez intervalos auditivos, né? Então, sem sons ali, esse estímulo, isso ajuda muito. Outro cuidado que quem usa os modelos intraauriculares, aqueles que entram todo no ouvido, precisa tomar, é quanto ao acúmulo de cera. Os intracanais, né? Que são, às vezes, os mais fáceis de manipular, ficam mais discretos no dia a dia. Eles não são muito indicados porque eles entram dentro do conduto, né? E acabam prejudicando aquela pele ali. Aos pouquinhos, você vai atrapalhando o fluxo de limpeza do ouvido, que é a eliminação da cera. E aí, quando a cera vai acumulando, acumulando, ela vai formando um tampão na frente do tímpano e aí bloqueia a audição. É claro que esse tipo de perda auditiva é transitório. A gente tira a cera, tende a melhorar. A gente indica sempre o cliente estar, pelo menos uma vez na semana, fazendo toda a higiene ali, por conta da cera que acaba acumulando, né? Não usar muito alto por conta da audição, né? Então, o cliente precisa realmente estar bem satisfeito com o produto. Mas não adianta ficar satisfeito e usar o aparelho de forma incorreta, correndo o risco de perder a audição de vez. Portanto, é melhor seguir essas dicas. Isso está relacionado à perda auditiva com os anos, né? Com o acúmulo do uso, com o uso irregular, né? Ao longo dos anos, a gente pode ter uma perda neurosensorial. Ela acaba lesionando as células internas do ouvido e a gente não consegue recuperar mais pra frente. Apenas, às vezes, com o uso de aparelho auditivo. Obrigada.